Gosto de pensar sempre essas três visões, o nilismo ativo do Nietzsche, o existencialismo do Sartre e o absurdismo do Camus. O Camus não é existencialista, ele é absurdista. E ele, lá no mito de Sísifo, ele fala da figura mitológica de Sísifo, que rola a pedra para o topo do monte e no final do dia ela volta para a base e ele tem que fazer isso todos os dias para sempre, ao infinito. E ele diz que, portanto, assim como o trabalho de Sísifo, que faz isso o tempo todo, não tem sentido, porque ela sempre volta para a base e ele tem que sempre jogar para fazer todo o processo e ela volta para a base, a vida também não tem sentido. E toda vez que nós buscamos sentido na vida, nós é que construímos esse sentido, porque nós precisamos dele. Então, para Camus a vida não tem sentido. E aí tu diz, beleza, a vida não tem sentido e a vida é absurda, então pronto, né? Acabou. Acabou, o que eu vou fazer? Ele diz, não, não, a saída para isso é a revolta, é a revolta contra o absurdismo da vida. E mesmo sabendo que ela não vai ter sentido, essa revolta te dá felicidade, então é possível ser feliz, segundo Nietzsche, segundo Sartre e segundo Camus. É quando eu aceito aquela condição e mesmo assim eu construo a partir dela. É quando, por exemplo, em Nietzsche, eu aceito a desgraça que pode acontecer comigo, mas eu vou, por meio da construção, me tornar algo melhor a partir do sofrimento. Daí o amor fati, por exemplo. Sim. Ou os outros dois também. Tu vai, então, pela responsabilidade diante da tua liberdade, sempre construir algo que remeta a algo universal. Por isso que a ética de Sartre, ela tende a esse universal. Aquilo que eu faço é como se eu dissesse, todo mundo poderia fazer isso. Até lembra Kant, mas aqui está presente no Sartre. E o Camus da mesma forma, então o Camus também propõe, tu vai se revoltar contra esse absurdismo e essa revolta tua, tu vai aceitar e tu vai ser feliz com a própria condição que tu tem enquanto ser humano.